Meu Pai Meu Pai, meu Pai É a chave do amor Este claro que eu vejo Que vem me alumiando É da minha virgem mãe Do meu Pai soberano Este claro que eu vejo Que vem me alumiando É da minha virgem mãe Do meu Pai soberano Meu Pai Meu Pai É a chave do amor Meu Pai Meu Pai Meu Pai É a chave do amor Meu Pai dos meus irmãos Para todos se acordar O dia da audiência Já está para chegar O Pai dos meus irmãos Para todos se acordar O dia da audiência Já está para chegar Meu Pai Meu Pai Meu Pai É a chave do amor Meu Pai Meu Pai Meu Pai É a chave do amor Todo dia peço e rogo Trazer e alegria Projetura dessa barca Beijei essa família Todo dia peço e rogo Trazer e alegria Projetura dessa barca Beijei essa família Meu Pai Meu Pai Meu Pai Meu Pai É a chave do amor Meu Pai Meu Pai Meu Pai É a chave do amor O valor dessa doutrina Já é para estar gravado Mas os membros dessa casa Precisam ter lealdade O valor dessa doutrina Já é para estar gravado Mas os membros dessa casa Precisam ter lealdade Amor 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 Meu Pai É puro amor 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 Meu Pai É puro amor Música Música